E aí que você continua esse trabalho com essa pastura, com essas sensações. Vamos tentar criar um percurso, um percurso bem limitado, que é entre essas duas cadeiras. Com essa dinâmica que você está fazendo. Você tem esse trimestre para fazer em tubo, né? Pode variar aqui, mas nesse trimestre... Eu vou deixar aqui o livro. E o que eu quero que você faça é trabalhar esse percurso, tá? Deixa eu colocar coisas demais e sobrecarregado. Como eu gosto de dizer, eu gosto de fazer um jogo de fases, né? Vai acrescentar dificuldades, mas tem que ser aos poucos, senão fica muita coisa. Vamos ver uma ideia simples comigo. Você faz o percurso, senta e lê o livro. Em voz alta. Um trecho qualquer. Parou, caminha até a outra cadeira. Pode carregar o livro, como pode deixar aqui. Ir até a outra cadeira, sentar, dar uma respirada, voltar e ler mais um trecho. A ideia aqui é como isso vai se modificando. Cada vez que você lê, como é essa trajetória. São os mesmos gestos, não quer que você crie novos. A mesma sequência, para ficar praticamente mecânica, né? Mas como que você... Você pode fazer um truquezinho, tipo, os textos que você já tem de chatinho. Isso. Porque eu tenho dois textos. A gente pode pegar o texto original. E aí você tem texto nos dois lugares. Entendeu? Separa, lembre-se no anzal. Aí retoma. Faz a trajeta um pouquinho. Se está razão. Eu vou fazer um truquezinho. ά...